Mas vocês podem falar, não tem problema não, pronto, eu já estou, se quiser. Pronto, aí o N tem dois Ns, certo? É assim que você vai fazer, qualquer questão de calcular a massa molecular é assim. O O tem dois, tem dois símbolos do oxigênio. E o S, como não aparece nada aqui, é porque é 1. Quando não tem nada aparecendo, é porque é 1. Então aqui, é 1, pronto. Está bem explicado. Oi, negra. O papai está resolvendo aqui a lista. Pronto, gente, é o seguinte. Aqui no caso, você agora, o que é que vai fazer? Depois que você indica o número de átomos, eu estou fazendo aqui de uma maneira bem detalhada mesmo, como se fosse a primeira vez que você estivesse vendo isso. Depois de fazer isso aqui, você agora vai pegar as massas deles. Essas massas aqui vêm da tabela periódica, tá? Deixa eu trocar aqui a cor do lado, para ficar mais destacado ainda. No caso, a massa do carbono é 12, ó. Está aqui, é 12. A massa do hidrogênio é 1, ó. Então, vezes 1. A massa do nitrogênio, cadê? Está aqui, ó. 14 vezes 14. E a massa do oxigênio, está aqui, ó. 16. Esses dados aqui... Chegou alguém, foi? Minha internet que caiu, eu aí... Sim, pronto, beleza. Esses dados aqui são de tabela periódica, tá? Você não precisa decorar esses dados aqui. 1U, 12U, 14U. A questão sempre vai te dar isso aqui, ou vai permitir que você consulte a tabela periódica. Por exemplo, se for uma questão de Enem. No Enem, eles dão os dados desse jeito aqui, no final da questão. E tem concurso que dá a tabela periódica para você consultar. Mas o Enem, geralmente, não dá, não, a tabela periódica. Boa noite, Joana. Bem-vinda. Pronto. Agora aqui no S, é 32, ó. 32. 32, ok? Pronto. Vamos agora multiplicar. 6 vezes 12 dá 72. 8 vezes 1 dá 8. 2 vezes 14, 28. 2 vezes 16, 32. E 1 vezes 32, 32 também. E o que resta fazer agora? Somar. Aqui eu tenho quase certeza que a letra é... Deixa eu ver aqui. 80, 108, 140, isso mesmo, pronto. 172. 172U. Pronto. Aqui no caso, nós temos a letra E. Essa questão aqui era apenas fazer isso. Calcular a massa molecular. Tem uma aula onde eu faço apenas isso. Eu pego umas 10 substâncias, tipo essa, e calculo a massa de todas elas. Acho que é mais ou menos esse o número. Foi uma aula só para calcular a massa molecular. Pronto. Aqui é uma questão onde você vai ter que calcular a massa molar ou molecular, porém ela já pede outra coisa a mais. Então, vamos ver, ó. O número de mols... Aqui é aquela questão que eu falei com vocês, que ele tem o dado e o pedido. Certo? O número de mols... Vamos ver... Vou lá para a senhora que não quer trocar. O número de mols existente em 160 gramas. Veja, aqui é o dado e aqui é massa. Vocês vão lembrar que é bem importante você saber de que grandeza se trata. Porque baseado na grandeza que se trata é que você vai usar as devidas constantes. Por exemplo, eu sei que ele deu aqui massa e está pedindo o número de mols. Ele está dizendo o número de mols existentes. É o que ele está pedindo, tá? Então, é assim. Ele quer saber quantos mols existem em 160 gramas de hidróxido de sódio. Aí, para facilitar a questão do cálculo da massa molar, ele deu a fórmula. Está aqui a fórmula do hidróxido de sódio. Então, aqui. Vamos ver. O que é que ele deu? O que é que ele deu? Ele deu a massa. A massa que ele deu foi 160 gramas. Eu estou tirando os dados, tá? Vocês devem estar bem acostumados com isso na física. Os dados. A massa é 160. E o número de mols. Número de mols. Ou simplesmente N. É o que ele está pedindo. Beleza. Então, olha só. Quando você trabalha com massa. Quando na questão vier falando de massa. Ou como dado. Que aqui, no caso, é um dado. Que é um número. O número a gente chama de dado. Ou como pedido. Se fosse o que ele estivesse pedindo também. Também seria. Você iria considerar a mesma coisa. Nos dois casos, eu vou usar a constante de massa. Qual é a constante de massa? É a massa molar. Tá? MM, massa molar. Então, nós vamos calcular a massa molar do hidróxido de sódio. Do hidróxido de sódio. Aí, note. Não sei se vocês conseguem aqui. Vamos concordar comigo. Note que o sódio. Tem apenas um. Quando não aparece nada aqui, é um. E o oxigênio. Tem apenas um oxigênio também. Nessa fórmula. E que o hidrogênio também tem apenas um. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é para a gente poder fazer de maneira direta. Se só tem um Na. Então, eu vou pegar a massa dele. Uma vez apenas. E no caso, é 23. Dado de tabela periódica. Isso aqui você não precisa memorizar. Sempre vai dar. Se o O tem apenas um O. Vou pegar a massa dele aqui. Que é 16. E como tem apenas um hidrogênio. Vou lá pegar a massa dele. Que está aqui. Certo? É 1. Pronto. Quando eu somo isso aqui tudo. Dá igual a 40. Aí, como eu estou falando, pessoal. Como a questão aqui fala em mol. Fala como é importante essa questão aqui. Isso que eu vou fazer agora. Como é que está relacionando o número de mols e massa. Está relacionando o número de mols e massa. Na hora que você fizer esse cálculo aqui. Sempre. Sempre você vai colocar como unidade de medida. Grama por mol. Gramas por mol. E você vai fazer uma coisa agora. Que é fácil demais. Olha. O que eu vou fazer agora. Que você vai dizer o seguinte. 1 mol. Você vai olhar para esse número aqui. E sempre vai fazer isso. 1 mol. De. Na. OH. Que é a substância que eu acabei de calcular. A massa molar. É igual. A 40 gramas. Olha. Que moleza. Se são 40 gramas por mol. 1 mol. Contém 40 gramas. Você vai fazer sempre assim. Quando estiver relacionando mol. E massa. Moleza demais. Você vai calcular a massa molar. E você para isso só precisa ter a fórmula. Que geralmente ele dá. Geralmente. Não é obrigado não. Tá. E vai ter os dados de tabela periódica. Que é obrigado a questão te dar. Então você vai ter aqui os dados de tabela periódica. Com isso. Eu já monto a nossa chamada regra de 3. Olha. Então aqui. 1 mol. Eu vou só pegar o que está ali em cima e repetir. Porque nesse caso a questão é tão fácil. Que é só isso. 1 mol de NaOH. Está. Esse tracinho quer dizer. Está para. Está para. 40 gramas. Assim como o X. Note que eu estou colocando o X. Abaixo de mol. Isso aqui é bem importante também. Porque ele quer saber o número de mols. Olha só. Se ele quer saber o número de mols. Então eu coloco o X. Abaixo de mol. Se ele quisesse saber a massa. Eu colocaria o X. Abaixo de massa. Que é grama. Só que aqui. Vai ter um valor. Vocês notem que ele vai ter um valor. Que é da mesma família. Da mesma unidade de medida. Grama. Grama. Inclusive. É bem importante você saber isso. Porque. O que eu faço aqui depois. Eu. Corto. Diz assim. A regra diz. Que unidades de medidas iguais. Que estiverem do mesmo lado. A regra de 3. No caso aqui do lado direito. As duas. Você corta. E agora. Nós vamos fazer. A multiplicação. Multiplicação cruzada. Que é a chamada. Multiplicação em X. Então aqui. Vai ficar o seguinte. Você vai ter. Tinha muito espaço. Acabei usando. De maneira desorganizada. Você vai ter. 40X. Está multiplicando. Em X. Vai ter. 40X. 40 vezes X. 40X. É igual a. 1 vez 160. 160. Vai ficar. X é igual a. 160. Dividido por. 40. X vai ser igual a. 4. O que é que eu estou procurando? Mol. Está aqui. Mol. Então. X é igual a. 4. Mol. Geralmente. A gente. Não. Pluraliza. A palavra. Mol. Não. Tipo. Na hora de falar. Você fala. Mol. Mesmo. Na hora de falar. Você fala. Mol. Mas na hora de escrever. Você geralmente. Escreve. Mol. Não precisa pluralizar não. Como eu disse. Mas como a questão aqui. Pluralizou. Também não está. Errado não. Mas a recomendação. É que não. Pluralize. Tipo assim. Você escreve. 1 mol. E 2 mol. Você chama mols. Eu já falei isso. Na primeira aula. Chama mols. Mas escreve. Sem o S. Então pronto. Aqui. É essa. A questão. E aí. Está tranquilo? Está dando para entender melhor? Estou tentando aqui. Com esse. Está dando sim. Professor. Pronto. Beleza. É. É uma. Sei que é uma luta. Com o menino. Nossa. Danado. Quando bota para a PRA. Bom. Vamos aqui. Pronto. Eu achei legal. Porque essa aqui. Já pede outra coisa. Aí a gente já vai estudar. Outra relação. Aqui. Aqui. O volume ocupado por 64 gramas. Isso aqui é massa. 64 gramas é massa. E é o dado aqui. Que é o número. O volume ocupado por 64 gramas de gás metano nas CNTP é. No caso aqui. O volume é o que ele quer saber. Ele quer saber o volume. Então aqui nos meus dados eu vou ter o seguinte. Eu vou ter a seguinte relação aqui nos dados. Eu estou procurando. E aliás eu tenho a massa. Que é igual a 64 gramas. Eu estou procurando. Volume. Tá. Então. Galera. Aqui é o seguinte. Você vai relacionar nessa questão. Volume. E massa. Volume. E massa. E qual a importância de saber isso? É para você saber quais constantes você vai usar. No caso aqui. Como está falando em massa. Eu sei que eu vou calcular a massa molar. E como ele está falando aqui. Ele está pedindo volume. Eu vou. Eu vou atrás do volume. Molar. Também. Tanto a massa molar. Como o volume molar. São duas constantes. O que quer dizer constantes. É que são números fixos. No caso do volume molar. Ele é bem fácil. Porque ele é um número só. Para qualquer que seja a substância. E lembrando que volume molar. Só é usado para questões. No estado gasoso. Para gases. Como ele está falando aqui. Que é um gás. Metano. No caso. Não é no estado gasoso. É questões que são. Para substâncias que são gases. Em temperatura ambiente. Que é o caso do metano. Então vamos aqui. O volume molar. É 22. Qualquer que fosse a substância. Esse número ia ser o mesmo. 22,4 litros por mol. Isso aqui é o volume molar. Ele não muda. Mudando a substância. Qualquer que seja a substância. O volume molar. Vai ser esse. Então agora aqui. Aqui muda. Porque a massa molar. Ela depende da substância. Então no caso aqui. Nós vamos calcular a massa molar. Do CH4. Agora sim. Tem quantos carbonos. Nessa fórmula. Se alguém quiser dizer aí. Quantos carbonos tem nessa fórmula. Ch4. Só um. Só um. Perfeito. Bom. Só um. Então moça. Vai ficar assim. Uma vez. Sim. Aí vamos ver. No caso. Ele não deu aqui. Se fosse uma questão. Que fosse de concurso. Teria que ter. Mas aqui. É como se você estivesse fazendo em casa. Aí. Você consulta a tabela periódica. No caso. O carbono é 12. Na tabela periódica. E o H. A massa dele na tabela periódica. É 1. Então. Como tem só um carbono. Como vocês disseram. Eu vou multiplicar por 12. E o hidrogênio. Tem quantos hidrogênios? Nessas corpos. 4. 4. Vezes. Qual é a massa do hidrogênio? 1. Certo. Então pronto. E vai ficar. 1 vez 12. 12. 4 vezes 1 é 4. 12 mais 4 é igual a 16. Como é que chama? Quando calcula a massa molar. Gramas por mol. Gramas por mol. Certo. Isso aqui é a massa molar. Isso aqui. Esse 16 gramas por mol. E esse 22,4 litro por mol. São as chamadas constantes. Tá. No caso. Esse 16 gramas por mol. É a massa molar do metano. Que é o ponto de partida. Para qualquer questão. Que envolva o metano. E o volume molar. De qualquer gás. No caso. Não é só do metano. Por isso que eu disse. Que esse número aqui. Seja qual for a substância. Vai ser o mesmo. O volume molar. Dos gases. É 22,4 litro por mol. Olha o que eu vou fazer agora. Essa parte aqui. É a mais importante. Olha que não é difícil não. Mas é a mais importante. Você vai fazer assim. Você vai dizer. 1 mol. Você sempre vai começar com isso aqui. 1 mol. 1 mol de CH4. Baseado na massa molar. 1 mol de CH4. É igual. Eu quero colocar aqui a massa. Vocês querem dizer quanto dá a massa aqui? 1 mol de CH4. Baseado na massa molar. 16 gramas. 16 gramas. E nesse caso. Nesse caso. Como eu estou querendo. Eu estou relacionando aqui. Volume também. Olha o que eu faço. 22,4 litros. Veja que eu tirei o mol daqui e daqui. Porque o mol aqui. Ele já é a referência. Ele já é a referência aqui. Então. O que acontece. Isso aqui. É importante demais. Você acertar essa parte. Você acertar essa parte aqui. É importante demais. Certo? Note que não é difícil. Eu não olhei nem para a pergunta. Para fazer isso aqui. Porque ele independe da pergunta. Ele só depende aqui da massa molar. E da outra constante que estiver aqui relacionando com ela. E nesse caso. Olha. 22,4 litros. Eu tiro o mol daqui e daqui. Aí sim. Agora eu vou olhar para a pergunta. Mas isso aqui foi feito obviamente baseado na pergunta. Mas eu vou olhar para a pergunta de novo. Para saber quais números eu vou usar. Bom. Eu quero volume. Através de massa. Então. Galera. Eu vou tirar daqui. Eu vou usar o volume. E vou usar a massa. Olha como é simples. Eu quero volume. Através da massa. Então daqui. Eu vou usar o volume. E vou usar a massa. Olha como fica. 16 gramas. De metano. Eu gosto de botar aqui a substância. Nem é. Assim. Tipo. Vou dizer extremamente. Não é obrigado. Porque. Você na maioria das questões. Vai ser de marcar. E nem vai ter. Lá o símbolo da substância. Mas eu acho que fica melhor. 16 gramas de metano. Estão para. 22,4 litros. Pronto. Assim como. Esse traço aqui. Quer dizer. Estão para. Assim como. 64 gramas de metano. Que é o que ele deu na questão aqui. 64. Estão para o que ele quer. Que é volume. Olha. Ele quer volume. Por isso que ficou o x. Abaixo de volume. É muito bacana. É esse negócio. Aquilo que eu disse. Você corta o que é igual. Grama de CH3. Grama de CH3. Aí vai ter o seguinte. Deixa eu sugerir uma maneira fácil de fazer. Para você fazer isso aqui quando possível. Sem precisar fazer tudo isso. E tem professor? Tem. Você vai fazer o seguinte. Você consegue ver qual número multiplicou esse 16 para que ele se transformasse em 64? Qual número que multiplicando o 16 ele se transforma em 64? Você pode dividir o número maior pelo menor ou ir por tentativas. Tipo assim. 16 vezes 2 dá 32. 32. 32 é a metade de 64. É exatamente o que eu ia dizer. Se 32 é a metade de 64. Então multiplicando por 4 dá 64. E para que isso é importante? Porque se daqui para cá aumentou 4 vezes. Daqui para cá também. Daqui para cá também. Então olha que moleza. Para você achar o X. Esse raciocínio aqui. Ele é recomendado para uma prova de concurso. Porque você vai ganhar tempo. O X agora vai ficar assim. O X vai ser 4 vezes o número que está aqui. 22,4. E nesse caso aqui vai dar 89,6 litros de CH4. Pronto. Já deu aqui a hora da aula. E é isso.